E a partir do dia 21 desse mês, o DETRAN-RJ será o responsável pela emissão das carteiras de visitantes usadas para garantir o acesso aos presídios, antes emitidas pela estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária. A responsabilidade passará para o órgão de trânsito após um decreto do governador Luiz Fernando Pesal. Além de identificação civil, Carteira Nacional de Habilitação e Documentos de Registro de Veículos, a partir do dia 21 de novembro, o DETRAN vai passar a emitir carteiras de visitantes para o sistema penitenciário. Os interessados devem comparecer no dia e horários marcados com toda a documentação necessária e aqui em Campos estarão disponíveis os postos do centro e também o do Shopping Strada. Volto com você no estúdio. Os agendamentos estarão abertos a partir do dia 21 no site www.detran.rj.gov.br. Está aqui na tela. A documentação necessária para a emissão desse documento varia de acordo com o grau de parentesco do visitante com o preso.